Se liga nessa estação É a rádio do seu jeito É que eu vou sintonizar Noite, dia, contagia Nativa FM, primeiro lugar Nativa FM Você tem meu respeito 88,5 É a rádio do seu jeito Nativa FM Essa chegou pra ficar Contagia e é sucesso Nativa FM, primeiro lugar Ele chegou Valdo Lima A sensação do Arrocha DJ Júnior Vidal Se liga nessa estação Essa vai tocar no seu coração 88,5 Chegou pra ficar Nativa FM, primeiro lugar É a rádio do seu jeito É que eu vou sintonizar Noite, dia, contagia Nativa FM, primeiro lugar Nativa FM Você tem meu respeito 88,5 88,5 É a rádio do seu jeito Nativa FM Essa chegou pra ficar Contagia e é sucesso Nativa FM, primeiro lugar Nativa FM Essa chegou pra ficar Contagia e é sucesso Nativa FM, primeiro lugar Oh, oh, oh Nativa FM, primeiro lugar Nativa FM, primeiro lugar Nativa FM, primeiro lugar Nativa FM, primeiro lugar